Seus olhos, Gonçalves Dias Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir Estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros Tem meiga expressão Mais doce que a brisa, mais doce que o nauta de noite cantando Mais doce que a fralta quebrando a solidão Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir São meigos, infantes, gentis, engraçados, brincando a sorrir São meigos, infantes, brincando, saltando em jogo infantil Inquietos, travessos, causando tormento Com beijos nos pagam a dor do momento com modo gentil Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros Assim é que são Às vezes luzindo, serenos, tranquilos Às vezes vulcão Às vezes, ó sim, derrama um tão fraco Tão frouxo brilhar Que a mim me parece que o ar lhes falece E os olhos tão meigos Que o pranto me desce e me fazem chorar Assim, lindo infante Que dorme tranquilo Desperta a chorar E mudo, cisudo, cismando mil coisas Não pensa a pensar Nas almas tão puras Da virgem, do infante Às vezes do céu cai doce harmonia Do mar pra celeste Um vago desejo E a mente se veste De um pranto com um véu Eu amo seus olhos Tão negros, tão puros De vivo fulgor Seus olhos que exprimem Tão doce harmonia Que falam de amores Com tanta poesia Com tanto pudor Seus olhos tão negros Tão belos, tão puros Assim é que são Eu amo esses olhos Que falam de amores Com tanta paixão Com tanta paixão